Música É turma, sabe pra gente que a gente está indo? Barreirinhas Vamos fazer uma viagem aqui de São Luís Pra Barreirinhas Vocês estão vendo aqui o complexo penitenciário da Pedrinhas De Pedrinhas A gente tinha que passar aqui e mostrar isso aqui Um lugar muito louco aí Que já foi palco de muitas barbárias Mas vamos lá Bom, a gente está aqui no Estrito dos Mosquitos Esse local aqui é onde a gente divide a ilha com o continente Aqui passa o rio E separa totalmente o continente da ilha Estão passando exatamente sobre a ponte Estreito dos Mosquitos Assim é conhecido Este local E vamos pegar a estrada 250 quilômetros Isso aqui foi uma obra que o governo fez Aqui em Bacabeira Bacabeira, este local aqui A gente sai da BR-135 E a gente vai entrar agora na EMA Que eu esqueci o nome E vamos andar mais um pouquinho aqui, beleza? A estrada está show Pronto, chegamos em Barreirinhas aqui E aí, vamos comer, Nércio? Vamos comer, Nércio Esse vai pro YouTube, viu? E aí, parceiro Vamos lá, Nércio Vamos lá, Nércio Vamos lá, Nércio Ele não está mais destravando, não Não Meu pau aqui E aí, Nércio? Vamos lá, Nércio Vamos lá, Nércio Vamos lá, Nércio Para ir para os lençóis maranhenses Tem que passar por aqui Vindo com os veículos Aí pega a balsa aqui Essa balsa que atravessa todos os carros E aí, vem com os veículos Acabamos de saber que a Bélgica fez o gol para o Brasil agora, é uma sacanagem, já vem para o passeio. A gente vai subir tudo aquilo lá, é, a subida vai ser, vai ser difícil, é pessoal, aqui é bem difícil, e olha só que coisa linda, difícil pra caramba. Olha o sol, como é que está, e esse céu só tem um azul anil, loucura, que lugar fantástico, viu, isso aqui é lençol de Maranhense.